Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Cê sabe que eu vou te dizer, basta só a ideologia Pode escolher onde eu vou bater Amigão, olha o que cê tá fazendo Cê sabe que quando eu tô no freestyle é que eu vou desenvolvendo E mando a que cê se acostume Magno, acorda, cê não é Jesus, cê não é porra nenhuma Eu sou a minha própria divindade, eu falo de verdade Cê sabe que eu faço com disciplina Na improvisação, cê quis enterrar o gordão Cavou uma cova e não um buraco de piscina Porque cê tá moscando, cê não entende como que funciona aqui nesse plano Sabe que cê tá pagando de louco Cê é tua própria divindade, chama o teu santo que cê tá passando sucoco Amigão, eu sou inteligente, meu santo é Jesus Obrigado por você aparecer na minha frente Caralho, Jão Vinha de improvisação Eu apareço na tua frente, na roda de freestyle Cê tem que entender que eu te mato Intercalo no teu velório, eu vou aparecer do mesmo jeito A diferença é que eu vou tá de pé e cê vai tá deitado Não, 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 e mano, você se socorre Eu vou explicar porque Jesus não morre Se eu te matar, cê irreveria Depois eu batalho de novo, você vem terceiro dia Terceiro, 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 terceiro Terceiro, terceiro Caralho, achei que cês deram o defuso A batalha aqui tá louca Ai família, só tem isso, escola dominical A batalha aqui tá louca Só que eu vou ir Eu tenho a primeira batalha, ei caralho Só pra quem foi com a batalha Levanta a mão família, levanta a mão, levanta a mão E ai família, vai nem lá, sem maldade, tá ligado A batalha vai ser bom Vai ou não vai, parceiro? Vai ou não vai? Derrubam o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sank! A atira é o que separa, humilidade, humilidade A batalha vai ser o que? Sank! Sank! Uou! 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 Aí, sem maldade, aí, aí Falou de eu voltar no terceiro dia Cê sabe, mano, eu provo cê é fraude Porque é aqui na Estudante até terceira rima Pra matar o gordão no terceiro round Assim que eu começo, cê sabe, cuzão A céu te palmo do chão Que hoje eu enterro esse cara E nem é buraco de piscina, é de vulcão Na verdade, você falou que me enterra Olha só como que eu faço, irmão E falou que não consegui enterrar Acho que cê caiu em contradição Já que cê volta no terceiro dia Você sabe que hoje cê tá sem sorte Hoje eu te bato aqui na Estudantes No terceiro dia, te mato na Norte Uou! Na Norte eu nem encosto Cê sabe, mano, eu tô disposto E aqui cê falou de santo Mas na minha frente cê vai virar encosto Já que eu me contradisse nas ideias Cê sabe, mano, que cê é louco Eu desisti de enterrar você Vou picotar o corpo e dar pros meus cachorros Não, 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 não Porque eu sou o Pedro Sabe, né, mano, que cê é o cabaço Pra não ser considerado a você Pode crucificar De cabeça pra baixo Cê quer trocar minha caminhada Cê quer trocar? Irmã, então toma Você parece um Medina numa fusão com MC Loma Nada a ver o que cê disse, mano Você tá chapando Entende como é que funciona Agora que eu vou falar nesse plano Sabe por que a diferença aqui É que você gasta e eu tô Com esse bang bang Pedro que anda sobre as águas Hoje eu te mato e ando sobre o seu sangue Não, 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 não Anda sobre as águas Só que você é indelinquente Você é o Pedro que queria andar sobre as águas Mas a fé não foi suficiente Cê entendeu qual que é a caminhada, amigão? Cê anda no meu sangue Nossa Bang bang Isso que você fala Falou que eu precisava da minha fé Mas eu acho que eu não concordo com isso, mano Por isso você deu um pé Sabe como é que eu te explico, Nelly? Que eu vim de Catão do Vi trouxe ideais Pra mim tá aqui não precisei de fé De uma passagem de busão E apenas minhas cordas vocais Não, 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 não Agora o que você falou Não foi verdade Teve busão, teve sua vontade Mas o principal é a sua oportunidade Que vários não tem amigão Por isso rimando o baile Itamaúva Pra rimar em todas as quebradas também Vou falar que sou de Catanduva Tá louca aí, família? Tem gente pra caralho Tem uma caralhada na plateia Então dá pra fazer o Vibe Monster Barulho pra batalha É isso O Ordem de Rimas Que curtiu as rimas do meu parceiro Magrinho Faz muito barulho Diferentemente Mas não menos importante Quem gostou das rimas do meu Mano Neres Faz barulho Pra confirmar certo Levanta uma mãozinha só pro meu Mano Magno Vamos no visual Olha aqui, ó Pera aí, calma Mano Magno aqui É isso, abaixou Uma mão só pra quem curtiu as rimas Meu Mano Neres É isso, Neres Próxima fase Barulhos pro Mano Magno Tchau 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 Tchau